Música Olá, começa agora o Manga Larga Marchador TV, programa oficial da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Manga Larga Marchador. Aqui você acompanha reportagens, entrevistas e curiosidades sobre o melhor cavalo de sela do país. E no MMTV de hoje tem criador em foco, exposição especializada e uma matéria muito especial. Veja as nossas atrações. Música No interior de São Paulo você vai conhecer o novo e jovem criador do Aras, MK Vilaforte. Ele e a esposa cuidam da tropa de marchadores num ambiente curioso. As baias são feitas de pedra miracema. Os animais são tratados com medicamentos fitoterápicos. E se exercitam nadando nas lagoas que existem na propriedade. Música Você vê acompanhar a cobertura de uma égua, a gestação, a aparição, os potros andando, nascendo. É muito legal. Música Em Barbacena, a quinta exposição especializada da raça foi um sucesso. Destaque para uma prova só com mulheres, que compareceram em peso ao evento. Música Já está começando a ter algumas apresentadoras que inclusive entram junto com os homens na apresentação dos animais não especializada para ranquear e tem se saído bem. A iniciativa foi do Núcleo Campos das Vertentes, um dos mais novos da ABCC-MM. Uma festa bonita com quase 150 animais de excelente qualidade genética. Música Você tem algum animal em sociedade com outro criador? Conheça as regras da ABCC-MM para a participação de animais em condomínio nos eventos da raça. Hoje são 1.752 condomínios registrados e ativos na ABCC-MM. Música Momento de fé. A religiosidade no meio rural sempre foi muito forte. E do sul de Minas, pode sair a primeira mineira beatificada pelo Vaticano, em Achica, a mãe dos pobres. Entre as pessoas agraciadas pelos milagres, está a esposa de um criador. O médico disse assim, Dona Ana Lúcia, a senhora está operada, está muito bem. Falei, doutor, eu não operei. Ele disse assim, mas o que a senhora teria que fazer, está feito, muito bem feito. Nossa equipe também visitou o santuário dedicado a Inachica, em Baependi, local de peregrinação para os fiéis. A cerimônia oficial da beatificação acontece no dia 4 de maio. No quadro Curiosidades do Marchador, a nossa série sobre nutrição equina destaca a importância da água para os cavalos. Um cavalo pode beber aí de 20 até 100 litros de água de um dia. Você já sabe onde vai ser o próximo CBM, o Campeonato Brasileiro de Marcha Batida? E o Marchador Fest, o Oscar da Raça? Os dois eventos vão acontecer este ano na mesma cidade. Vai ser uma grande festa em Salvador. Fique ligado no MMTV, que já está no ar. Um Aras que chama a atenção logo na entrada pelo estilo da arquitetura. O proprietário é um jovem e apaixonado criador que está na raça há apenas 4 anos, mas trabalha forte para selecionar animais de qualidade. Você vai conhecer agora o Aras MK Vilaforte, no interior de São Paulo, onde o criador Clebson e a mulher Mônica cuidam dos marchadores de um jeito todo especial, com direito a fitoterapia e muita natação nas lagoas que existem na propriedade. Estamos no interior do estado de São Paulo, a 130 quilômetros da capital. Venhamos conhecer o Aras MK Vilaforte. A entrada do Aras é diferente, com uma arquitetura especial. O proprietário é Clebson Campos, que nasceu na cidade de Nanuque, em Minas Gerais, mas se radicou na capital paulista para trabalhar. Tem troféu da Exposição da Raça, tem troféu aqui, que era do... O antigo proprietário daqui, ele era criador de mula. No interior do mini-casselo, revestido de pedra miracema, encontra-se uma capela e as nove baias. O Clebson nos mostra um pouco da sua tropa, de 23 marchadores. Esse é o labirinto Cobraçu, é o garanhão aqui de casa. O labirinto é suquinho do Berma, na doçura Cobraçu. O suquinho vem lá atrás do carvão LJ, o pajé, e a doçura é mulato D2. Então, fechadão no JB e já tem alguns filhos dele aqui em casa, tem dois anos que está com a gente. Ele é o reprodutor do Aras? Esse é o reprodutor do Aras. Essa daqui é a Atena. Essa é filha dele? Não, essa é filha da faceira da nova tradição, com o Rolimando Pasfino. Então, a faceira é o orixá do patrocínio. Essa está com um ano e meio, chega daqui de casa. Já é cria nossa também. Esse potro fez um ano agora em dezembro. É um potro de um ano e três meses. Filho do labirinto, está aí na cara, né? Na área de 13 hectares, oito piquetes, para dividir os potros e éguas dos garanhões. Três lagoas fornecem água para os animais. A gente está dentro de casa, você escuta aquele barulho e você sai para ver só os bichos tomando banho. É muito legal, assim. Nesse calor agora, é a área de refresco deles. O proprietário do MK Vila Forte começou o criatório há apenas quatro anos. Já é vice-presidente do Bandeirantes, núcleo premiado como revelação no Marchador Fest do ano passado. Quase todo fim de semana, Clebson vem ao ar a Zemicá Vila Forte, buscar paz e tranquilidade, longe do estresse das grandes cidades. Sempre que pode, o criador aproveita para matar a saudade do campo, montar no lombo do Mangalarga Marchador e fazer passeios pelas trilhas da região. Mônica, esposa de Clebson, é farmacêutica e cursa medicina veterinária. Sempre com a autorização de um veterinário mais experiente, utiliza métodos fitoterápicos. Este potro, por exemplo, está se recuperando de uma torção na quartela, um extrato de ervas que diminui a inflamação. Ele machucou a perna, o joelho ficou torto, chamou o veterinário, o veterinário fez o tratamento e disse que ainda ia ter que fazer uma raspagem do calo ósseo, que ficou com essa sequela de calo ósseo. Aí eu entrei com o implasto de ervas, ficou dois dias com o implasto e depois nós entramos com o extrato de ervas também. E agora já está imperceptível, quem não sabe, não nota que ele tem nada, que ele tem alguma coisa no joelho. E depois de conhecer toda a infraestrutura do Aras MK Vila Forte, os principais animais de destaque, aqui do meu lado o Clebson vai explicar para a gente qual o principal motivo de criação, né Clebson? É o lazer? É o lazer. O início da criação se deu pelo lazer, depois você vai conhecendo pista, você vai conhecendo alguns amigos, criadores, e é muito gostoso, né? A amizade que o cavalo proporciona, poder participar de campeonatos, poder estar junto com os amigos, com a família principalmente, o Mangalaga Machador traz muito isso nas cavalgadas, nos passeios, isso é muito importante. Você está com a intenção de colocar os animais para a pista, você ainda não começou essa fase, vamos dizer assim, da sua carreira aí como criador. Como é que você está planejando isso? É, como você disse, estamos iniciando a criação, então, vocês viram a potra hoje aí de três anos, ela está com um mês de montado, não tem isso, vamos preparar para a pista, os outros animais, mais daqui um ano já está chegando aí para esse treinamento, e nós estamos com alguns animais comprados de outros criatórios para ir para a pista, então esse ano a gente já começa a participar um pouco. Assim é Clebson Campos do Aras MK Vilaforte, tem medo de assumir desafios para a tropa e responsabilidade à frente do Núcleo Bandeirantes. Um ambiente tranquilo, os animais não são estressados, os animais respondem ao comando de voz, eles vêm até você no pasto, É muito gostoso você ver, acompanhar a cobertura de uma égua, a gestação, a aparição, os potros andando, nascendo, é muito legal, isso é muito gratificante. Linda a imagem dos cavalos nadando, hein? E foi pensando em novos criadores, como Clebson, que a ABCCMM desenvolveu o projeto Manga Larga Marchador para Todos. Vamos à nossa agenda dos cursos. O curso para novos criadores acontece em Curvelo, Minas Gerais, entre os dias 10 e 12 de maio. Já o segundo módulo do curso para novos criadores é destaque em Divinópolis, Minas Gerais, também entre os dias 10 e 12 de maio. A qualificação dos profissionais que lidam com a raça continua. O curso para mão de obra em casqueamento e ferrageamento vai ser realizado em São José dos Campos, São Paulo, entre os dias 10 e 12 de maio. Em Dom Eliseu, no Pará, as aulas acontecem entre os dias 14 e 16 de maio. Já em Goiânia, Goiás, o curso vai ser realizado entre os dias 17 e 19 de maio. E o curso para mão de obra em equitação básica acontece em Dom Eliseu, no Pará, entre os dias 17 e 19 de maio. E depois do intervalo, os grandes campeões da quinta especializada de Barbacena, Minas Gerais. Destaque para as mulheres que tiveram uma prova só para elas. Eu acho ótimo porque, na maioria das vezes, são só homens que entram as categorias, né? Nem o mau tempo prejudicou o desempenho dos mais de 140 animais que mereceram elogios. De chuva, sol, a gente está aí, aplaudindo os bichos aí. E as últimas notícias sobre a escolha de Salvador para receber o CBM de Marcha Batida e também o Marchador Fest, o Oscar da Raça. Não saia daí, a gente volta já já. Segundo leilão virtual, Marilisa e convidados. Domingo, 28 de abril, às 21 horas. Lotes criteriosamente selecionados com o melhor do Manga Larga Marchador. O Ara Zelfar, prima pela caracterização racial e morfologia. Pela comodidade. Pelo andamento marchado. Aras Elfar, criatório de grandes campeões. E o melhor de tudo, direto do sul de Minas. A maior indústria de ração do país e a maior raça do Brasil brindam um interesse em comum, crescer junto com o país. A Guabi faz parte da evolução da equidocultura, investindo no desenvolvimento da nutrição. A Guabi está preocupada em formar campeões. Desenvolvendo produtos que exploram 100% o potencial genético dos esquinas. E vem desenvolvendo uma nutrição de excelência para a equidocultura nacional. Guabi e Manga Larga Marchador. Crescem juntos com pesquisa, produto e cavalo 100% nacional. Visite o Aras Calafate pelo seu computador. Acesse www.arascalafate.com.br E conheça a nossa seleção de animais. Aras Calafate, história de valor. Marca da conquista. Venha participar do sexto Shopping Show do Aras Cascatinha. De dois a cinco de maio em Camaragibe, estrada de aldeia quilômetro oito. Manga Larga Marchador, feira e oficina de orquídeas, bovinos de leite e de corte, oficinas do Senar, parque infantil e feira de filhotes. Animais selecionados e melhores criadores do Brasil. Tudo em vinte parcelas sem juros. Telefone nove meia quatro 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 quatro. Sexto Shopping Show do Aras Cascatinha. Não fique de fora. A quinta exposição especializada de Barbacena, Minas Gerais, repetiu o sucesso de anos anteriores. A começar pelo número de animais inscritos, 144. O tempo chuvoso não atrapalhou em nada e os marchadores fizeram bonito na pista de julgamento. Para completar a programação, o núcleo Campos das Vertentes organizou uma prova só para as mulheres, que foram destaque durante o evento. Família Manga Larga Marchador reunida para mais uma especializada. No parque de exposições de Barbacena, a admiração pelo Cavalo Sem Fronteiras aumentava a cada nova apresentação. O cavalo Mangala Larga Marchador, ele destaca dos outros, com certeza, pela docilidade, pela qualidade de marcha. É um cavalo espetacular. Não é à toa que ele está ganhando o mundo. A quinta edição da especializada reuniu 144 cavalos e éguas do mais alto padrão. E atraiu criadores, principalmente, da região sudeste do país. Dos 21 animais do Rio de Janeiro, 12 eram do Aras Farsol, de Paulo Linze Silva. O criador voltou para casa com quatro títulos de reservado, três de campeão e com o prêmio de segundo melhor expositor. Se eu conseguir classificar 20 animais para o Nacional, mesmo consciente de que eles podem não se classificar, não podem não marcar uma pontuação boa, eu levo para o Nacional. Porque lá eu revejo meus amigos do Norte, Nordeste, do Sul do país, que eu não vejo há muito tempo. Se discute, se atualiza na evolução do animal. Isso é sempre bom. O Nacional é a nossa Copa do Mundo, que nós temos anualmente. Enquanto os peões suavam a camisa para fazer bonito, o sol foi encoberto pelas nuvens. Resultado, céu nublado e muita chuva. E chuva, sol, a gente está aí aplaudindo os bichos aí, vendo a tropa cada dia melhorar. Nem mesmo as condições adversas atrapalharam as apresentações dos marchadores. A principal alteração que os animais sentem é com relação ao piso. No caso aqui, dessa exposição, a pista favorece muito, porque é muito bem drenada. Na especializada de Barbacena, as mulheres também tiveram espaço. Cada vez mais atuantes nos eventos organizados pela BCCMM, elas ganharam a oportunidade de participar de uma prova exclusivamente feminina. A disputa foi uma iniciativa do Núcleo Campos das Vertentes, um dos mais novos núcleos da associação. Olha, a gente vê hoje esse mundo ainda é quase que essencialmente masculino. Mas já está começando a ter algumas apresentadoras que inclusive entram junto com os homens na apresentação dos animais não especializada para ranquear e tem se saído bem. A prova não conta pontos para o ranking. Mesmo assim, foi avaliada com muito rigor. Montando a égua chalana do salto, Ana Luísa, de 17 anos, levou o troféu de melhor Amazona e também ganhou este pingente de ouro. Eu acho ótimo, porque na maioria das vezes são só homens que entram nas categorias, né? É um incentivo maior para nós que montamos. Na marcha picada, a égua única marimbá do Aras Muralha de Pedra, levou os títulos de campeã da categoria e de campeã de marcha. Esse é o animal que tem ganhado bem, o animal que é o chador do Aras lá, a gente lá tem a égua já com mais de 50 títulos já com a gente. Essa equipe precisou de preparo físico para subir ao pódio. Sobre o tambor, alguns dos vários troféus do Aras Fórum. O criatório de Pedro Leopoldo, Minas Gerais, levou o maior número de títulos. O garanhão Papa Fórum e a égua Olimpíada Fórum acumularam os mais importantes prêmios. De grande campeão da raça, campeão dos campeões de marcha e marchador ideal. Destaque também para Vicente Bretz da Silva, melhor expositor e melhor criador expositor da especializada. É do trabalho, valorizo os peões, valorizo os animais, né? Valorizo o Aras em si, o Aras Fórum, né? Com animais de muita qualidade. Nós ficamos muito, muito desonjeados com isso, muito felizes mesmo. No final, pose para a foto oficial, seguida do desfile dos campeões. E para você não perder nenhum evento do Marchador, fique atento à nossa agenda de exposições especializadas e Copas de Marcha. A cidade de Altinópolis, São Paulo, recebe a exposição especializada do Marchador durante a 35ª Expoal, entre os dias 30 de abril e 5 de maio. A 5ª Exposição Especializada de Domingos Martins Espírito Santo vai ser realizada entre os dias 1º e 5 de maio. Também entre os dias 1º e 5, acontece a 18ª Exposição Especializada Norte-Nordeste do Marchador, em Fortaleza, Ceará. A 18ª Exposição Especializada de Macaé, Rio de Janeiro vai ser realizada entre os dias 1º e 5 de maio. A 16ª Exposição Especializada de Miracema, Rio de Janeiro é destaque entre os dias 2 e 5 de maio. Em Carmo do Paranaíba, Minas Gerais, acontece a 4ª Copa de Marcha da Raça no dia 4 de maio. Também no dia 4, vai ser realizada a 4ª Etapa da Copa de Marcha União dos Núcleos, em Juiz de Fora, Minas Gerais. E dois dos principais eventos da raça vão ser realizados este ano em uma mesma cidade. Salvador, na Bahia, vai ter o privilégio de receber o 27º Campeonato Brasileiro de Marcha Batida e o 5º Marchador Fest, o Oscar da Raça, entre os dias 6 e 8 de dezembro. Os eventos acontecem durante a Fenagro, uma das maiores feiras agropecuárias do Nordeste que recebe milhares de visitantes. Na verdade, os mineiros foram muito parceiros da gente agora, né? Em ceder, e com irmãos, em ceder um evento como o Marchador Fest. Que eu acho que fazer o Marchador Fest junto com o CBM aqui seria a festa, o ideal, assim que qualquer presidente de associação poderia realizar. Prestigiar o CBM, prestigiar o Núcleo da Bahia, prestigiar os criadores do Norte e do Nordeste, que são, naquela Fenagro vem todo mundo pra cá. Então, acho que tá no momento de dar, fazer essa homenagem ao Núcleo da Bahia, a Bahia, que realmente a raça aí tá um crescente muito grande, são criadores que estão investindo, e a região do Nordeste tá crescendo cada vez mais. Eu acho que a melhor coisa é juntar o Marchador Fest com o CBM. Na Bahia, em Salvador, não tem coisa melhor. Veja logo depois do intervalo. As regras da ABCC-MM para a participação de animais em condomínio nos eventos da raça. E no quadro Tira Dúvidas, informações importantes sobre o desenvolvimento da espágua nos equinos. Aguarde só um instante, o MMTV volta já já. Venha participar do sexto Shopping Show do Aras Cascatinha. De 2 a 5 de maio, em Camaragibe, Estrada de Aldeia, quilômetro 8. Munga Larga, Marchador, Feira e Oficina de Orquídeas, Bovinos de Leite e de Corte, Oficinas do Senar, Parque Infantil e Feira de Filhotes. Animais selecionados e melhores criadores do Brasil. Tudo em 20 parcelas sem juros. Telefone 96444444. Sexto Shopping Show do Aras Cascatinha. Não fique de fora. Segundo Leilão Virtual Marilisa e Convidados. Domingo 28 de abril, às 21 horas. Lotes criteriosamente selecionados com o melhor do Manga Larga Marchador. Segundo Leilão Virtual Marilisa e Convidados. Domingo 28 de abril, às 21 horas. Lotes criteriosamente selecionados com o melhor do Manga Larga Marchador. O condomínio entre criadores na compra de animais é cada vez mais comum na raça. Uma alternativa que deu certo e contribuiu para melhorar a qualidade dos criatórios. Afinal, o condomínio permite que dois ou três criadores possam utilizar a genética de um mesmo animal campeão. E para garantir a transparência e uma maior segurança nesse tipo de negócio, a ABCC-MM mostra como funcionam as regras do condomínio de animais. A cada ano que passa, a maior raça de equinos da América Latina se supera em números. Já passa dos 7 mil o número de associados à entidade que reúne criadores de Manga Larga Marchador em todo o país. A ABCC-MM, o número de animais chega a 457.714. Os criadores buscam a melhoria genética para ter animais de qualidade despontando na raça. E com isso, a valorização dos exemplares. Um exemplo desse mercado são os leilões. De janeiro a março do ano passado, por exemplo, foram 32. E nesses primeiros meses, já somam 37 leilões. Novas oportunidades de negócios também ganharam a atenção dos criadores e usuários da raça. Uma alternativa para obter um bom animal é a formação de condomínios. Um condomínio, na verdade, é uma sociedade. Nós temos condomínios de dois associados, ou de três, até de mais, até de dez associados. É a oportunidade que a gente tem de democratizar o uso de um animal expoente da raça. Vamos a um exemplo. O criador recebe ofertas por um marchador, mas não quer se desfazer dele. Então, coloca à venda apenas uma parte. Com isso, adquire um sócio. Hoje tem transferência de embrião, que viabiliza esses condomínios. No caso das éguas, cotas de garanhões, que têm limite de cobertura muito elevado. Então, fica muito viável para todo mundo ter esses animais condominiados. Atende, é extremamente fácil de atender a todos os condôminos, no caso. Adolfo Gel participa de um condomínio onde existem mais pessoas que utilizam o sêmen de um dos garanhões mais bem avaliados na raça. Está muito em moda os condomínios. Você vê que a maioria dos leilões hoje está vendendo 50% de um animal, 50% da propriedade. É em função dessa grande vantagem que tem o condomínio. Nesse caso, são quatro criadores difundindo uma genética de qualidade. Nós temos um condomínio do Tigrão Café, que são quatro sócios. O Santos Esmeralda, o Bavária, do Vitor, o Maurício Zacarias e o Ivo Lodo. Então, com isso, esse potencial reprodutivo do Tigrão pode ser usado não por um Aras, mas pelos quatro. Então, eu acho que isso é uma grande vantagem. Temos também doadoras, por exemplo, a Negra da Santos Esmeralda, a Madrinha da Vandia, que é um condomínio de Santos Esmeralda com o Elfar, que também, tanto o Santos Esmeralda, o Elfar e o Candaciriema, por exemplo, que é também sócio na Negra, todos nós temos condição de tirar embriões dessa doadora e aproveitar desse grande potencial genético. O condomínio pode ser uma ótima oportunidade para pequenos, médios e grandes criadores adquirirem um bom cavalo. Nós fizemos agora, recente, uma compra de um cavalo chamado Enfeite D2, um cavalo muito premiado, com filhos muito premiados. E o que aconteceu? O grande diferencial do granhão, em que você vai ter a oportunidade de usar o sêmen do seu condomínio, ou seja, do seu sócio, também ter a oportunidade de usar o sêmen, vai dividir um cavalo para várias doadoras. E com isso, traz com que aquele granhão possa ter uma oportunidade melhor e maior com outras doadoras também. Com isso, o que vai acontecer? Os filhos dele vão ter mais oportunidade de ganhar, de serem campeões em pistas também. Vocês também trabalham com a questão de condomínios, parcerias, tem vários animais. Como é que funciona isso lá no Aras? No Aras L² funciona da seguinte forma. A gente tem uma parceria, condomínios, com mais ou menos 70% dos animais. É muito bom, é bom para o pequeno, para o médio e para o grande criador. Porque você tem a oportunidade de ter vários sangues na sua casa sem ter que ter um animal inteiro. Você entendeu? Então, eu gosto muito e sempre que eu tiver a oportunidade de bons parceiros, estou fazendo condomínios. Hoje, são 1.752 condomínios registrados e ativos na ABCC-MM. Com tanta procura e adesão às parcerias, a associação resolveu criar uma regra em seu regulamento para que todos os condôminos que participem de eventos chancelados sejam associados. Isso, na verdade, veio preencher uma lacuna que estava sendo interpretada de forma equivocada. Então, na verdade, é a correção e a simples aplicação do que prevê o nosso estatuto. Eu acho que isso aí também fortalece não só o condomínio, como os próprios condomínios. Fazer ou não parcerias fica a critério de cada criador. O importante é difundir a raça e, claro, elevar sempre a genética do melhor cavalo de cela do país. E se você quer fazer bons negócios, não deixe de conferir a nossa agenda com os próximos leilões chancelados pela ABCC-MM. Daqui a pouco, às 9 da noite, a Tríplice Eventos e a Pupio Leilões promovem o segundo leilão virtual Marilisa e Convidados. No dia 1º de maio, a Três Barras organiza o leilão virtual Marchador da Alta Mogiana. O remate é às 9 da noite. No dia 9, também da Três Barras, acontece o quarto leilão virtual Golden Horse. O evento é às 9 da noite. No dia 11 de maio, a Pupio Leilões realiza o terceiro leilão virtual Unidos no Berço. O remate é às 9 da noite. No dia 12, também da Pupio Leilões, vai ser realizado o leilão virtual Criação Mug 20 Anos. O evento é às 9 da noite. E no site da Pupio Leilões, o destaque é o leilão online dos aras Vale da Prata e Vale Vermelho. O remate começa no dia 2 de maio e vai até o dia 15. E agora, no quadro Tira Dúvidas, você pergunta e a ABCCMM responde. Hoje o assunto é o desenvolvimento da espádua nos equinos. Com a palavra, o coordenador do projeto Manga Larga Marchador para Todos, José Ferraz. Meu nome é Lói Joaquim de Oliveira. O meu aras é Graciosa e Montes Claros, Norte de Minas. Eu queria saber dos árbitros em relação à espádua. Porque é um dos elementos, faz parte do membro anterior, mais importante na apreciação da morfologia. Então eu queria saber as orientações a respeito da criação, visando desenvolver espáduas melhores na tropa. Eloi, a espádua é uma região do membro anterior importante, que tem como base anatômica o osso, a escápula. O que nós, juízes, observamos no julgamento de morfologia é cumprimento, padrão diz que ela tem que ser longa, largas, musculosas e obliquidade. Nós olhamos muito em termos de direcionamento, porque junto com o braço, a espada tem função de amortecer o impacto, vai influenciar na comodidade esse direcionamento e o cumprimento da espada. Fechando o ângulo, o escápulo meral amortece. Então a espada tem grande importância na avaliação do membro anterior. Começam os workshops promovidos pela ABCCMM e Apex Brasil para comercialização do marchador em outros países. O primeiro aconteceu no Parque de Exposições de Salvador durante a 11ª Expo Bahia. Participaram 60 criadores interessados no projeto. A exportação do marchador foi definida junto com a Apex, a Associação Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. Com os workshops, a ABCCMM quer debater regras para comercialização que atendam a todos. O workshop basicamente apresentou o que a associação pretende para deixar a marca do Mangalá Remachador forte. Perguntando opiniões dos criadores de como é que isso pode ser feito, integrando de fato o criador com a associação para que essa marca fique cada vez mais sólida e o cavalo da gente também tenha um mercado novo fora do Brasil. Foi de extrema importância. Primeiro porque aborda o assunto da fixação da nossa marca e o plano de estratégia para a expansão do mercado do Mangalá Remachador. Uma raça como o Mangalá Remachador tem que saber como se desenvolver no mercado externo. Qualquer projeto você fazer para ter adesão total ou quase total, tem que ter da base, tem que escutar o pinhão, tem que conversar. E aí começa a florir o projeto. Então esse projeto do planejamento estratégico junto com a parceira com a Apex, isso não tem bem a pinhão da maioria. O que o criador sente quanto ao mercado externo, o que ele sente na dificuldade de exportar, de colocar a posição deles, é fundamental agregar essa informação toda para formatar um projeto consistente e para o futuro da raça. Mais seis workshops estão previstos. O próximo será em Altinópolis, São Paulo, no dia 3 de maio, durante a 35ª Expoal. Comparar essa e dê sua opinião. Vamos levar o cavalo sem fronteiras a todos os cantos do planeta. E depois do intervalo? No quadro Curiosidades do Machador, você vai saber quantos litros de água um cavalo deve tomar por dia. Em Baipendi, Minas Gerais, milhares de pessoas visitam o santuário de Inhaxica para pedir e agradecer pelas conquistas. Conheça a história de Inhaxica, a primeira mineira beatificada pelo Vaticano. O intervalo é rapidinho, a gente volta já já. Segundo leilão virtual Marilisa e convidados. Domingo, 28 de abril, às 21 horas. Lotes criteriosamente selecionados com o melhor do Manga Larga Marchador. O Ara Zelfar, prima pela caracterização racial e morfologia. Pela comodidade. Pelo andamento marchado. Aras Elfar, criatório de grandes campeões. E o melhor de tudo, direto do Sul de Minas. A maior indústria de ração do país e a maior raça do Brasil brindam um interesse em comum, crescer junto com o país. A Guabi faz parte da evolução da equidocultura, investindo no desenvolvimento da nutrição. A Guabi está preocupada em formar campeões. Desenvolvendo produtos que exploram 100% o potencial genético dos equidocres. E vem desenvolvendo uma nutrição de excelência para a equidocultura nacional. Guabi e Manga Larga Marchador. Crescem juntos com pesquisa, produto e cavalo 100% nacional. Jogo do Conforto e sua descendência. O mesmo sangue, a mesma qualidade. Isto é a direção definida e a genética continuada do Aras Conforto. Seu filho, rumo do conforto. Sua neta, a ironia do Brasil. Sua neta, a ironia do Brasil. E seu filho, zagalo do conforto. Aras Conforto. Aça do Sul de Minas, desenvolvida em São Paulo, com um toque carioca. Visite o Aras Calafate pelo seu computador. Acesse www.arascalafate.com.br E conheça a nossa seleção de animais. Aras Calafate. História de valor. Marca da conquista. Venha participar do sexto shopping show do Aras Cascatinha. De dois a cinco de maio, em Camaragibe, Estrada de Aldeia, quilômetro oito. Manga Larga, Marchador, Feira e Oficina de Orquídeas. Bovinos de Leite e de Corte. Oficinas do Senar, Parque Infantil e Feira de Filhotes. Animais selecionados e melhores criadores do Brasil. Tudo em vinte parcelas, sem juros. Telefone nove meia quatro 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 quatro. Sexto shopping show do Aras Cascatinha. Não fique de fora. Você sabe por que deve manter o coxo de água sempre cheio e bem limpo? E que um equino pode consumir até 100 litros de água por dia? Quem fala sobre o tema é o diretor da Escola Nacional de Árbitros e doutor em nutrição animal, Tiago Rezende. Uma dica muito importante sobre a nutrição de cavalos é em relação à qualidade da água. A água é muito importante porque é considerado um alimento essencial. Um cavalo pode passar alguns dias sem capim, mas sem água se ele ficar dois dias sem beber a água. Isso pode levar o animal até a morte. Então a gente tem que tomar muito cuidado em relação à qualidade da água. A gente fala que a água boa para o cavalo bebê é aquela que até a gente tem a coragem de beber. Então esse processo aqui que nós estamos vendo de limpeza dos coxos de água é uma rotina quase que diária nos Aras, para manter essa qualidade desse alimento. Então os coxos têm que ser higienizados, algumas vezes até usando alguns tipos de desinfetantes, para que mantenha a sanidade desse coxo de água. E sempre importante lembrar que o animal gosta de água boa, água de qualidade, e o consumo varia muito. Um cavalo pode beber de 20 até 100 litros de água de um dia, dependendo de várias características de clima, de temperatura, umidade relativa do ar, o tipo de alimento que esse animal está comendo, e necessidade mesmo, tipo de exercício. Então o consumo tem que ser de água de qualidade e a água está sempre disponível para os animais. Um povo de muita fé espera por um feito inédito para Minas Gerais. No próximo dia 4 de maio, o Vaticano beatifica Francisca de Paulo Jesus, a Inha Chica, considerada a mãe dos pobres. A população de Baependi e região aguarda ansiosa pelo dia. E uma família em especial tem muito a agradecer. A do criador José Márcio Leite, do Aras Caxambu. Saiba porquê na reportagem que vamos mostrar agora. BR-381. Foi pela rodovia Fernão Dias que nossa equipe pegou a estrada rumo a Baependi. 380 quilômetros de viagem e 5 horas depois, chegamos à pequena cidade, de 19 mil habitantes, na região sul de Minas Gerais, berço do Mangalarga Marchador. Além da paixão pelo Mangalarga Marchador, os moradores de Baependi têm em comum a religiosidade. E para os católicos, essa igreja tem uma importância especial. É aqui, no Santuário de Nossa Senhora da Conceição, que estão os restos mortais de Inha Chica. Nascida em São João del Rei, Francisca de Paula de Jesus, chegou a Baependi ainda criança. Órfã aos 10 anos, a devota de Nossa Senhora da Conceição, dedicou a vida à caridade e ficou conhecida como a Mãe dos Pobres. Inha Chica nunca deixou uma pessoa sair de mãos vazias. Quando vinha até ela pedir alguma coisa, ela nunca deixou uma pessoa sair de mãos vazias. Então, por esse motivo, ela é chamada Mãe dos Pobres e até hoje ela é chamada essa Mãe dos Pobres. E aqui da instituição, nós não deixamos ninguém sair de mãos vazias também. Nós continuamos o legado de Inha Chica. Inha Chica, que atrai milhares de fiéis ao Santuário, morreu em 1895, aos 87 anos. Desde então, os devotos atribuem a ela vários milagres e registram nos livros as graças alcançadas. O fogo, a chama no meu rosto, até a minha sobrancelha está com um defeito aqui. E eu gritei, Inha Chica, valei-me. Foi na hora que consegui. A graça a gente pede com ela, para ela a gente alcança, através dela a leva até Jesus. Então, para nós é importante. Porque eu sou mãe, sou avó, então a gente pede muito pela família. Há cinco anos, Dona Diva trabalha como voluntária para escrever os depoimentos que já chegam a quase 20 mil. Dezessete mil quatrocentos e oitenta e três graças alcançadas. Sabe? E milagres. Tem umas anos, e é, que são verdadeiros milagres. Um desses milagres aconteceu com Ana Lúcia Meireles, esposa do criador José Márcio Carvalho Leite, do Aras Caxambu, e mãe do árbitro Márcio Meireles. A professora aposentada conta que em junho de 1995, foi curada de uma doença grave no coração. Eu, entubada, não podia perguntar nem falar. Na sala entravam médicos, saiam médicos, eu dizia, meu Deus, minha santa, me ajuda. Eu acho que eu demorei para fazer a cirurgia, e agora eu não tenho condições físicas para fazer, devido à hipertensão pulmonar. Mas qual não foi a minha alegria, quando o médico disse assim, Dona Ana Lúcia, a senhora está operada, está muito bem. Falei, doutor, eu não operei. E ele disse assim, mas o que a senhora teria que fazer, está feito, muito bem feito. Dona Ana Lúcia lembra que foi submetida a uma bateria de novos exames. Uma junta médica analisou o caso e afirmou que a cura não tinha explicação científica. Em outubro de 2011, o milagre foi reconhecido oficialmente pelo Vaticano. A senhora fez uma cirurgia espiritual, falei, pedi para a minha santa, a vizinha de Caxambu e a chica de Baipendi. Ele disse assim, pois pode agradecer. O que havia com a senhora não tem mais, e a medicina e a ciência não explicam o que aconteceu com a senhora. Em junho do ano passado, o então Papa Bento XVI promulgou o decreto de beatificação de Inhaxica. Nos outdoors espalhados pela cidade, o convite para a cerimônia, marcada para o próximo dia 4 de maio, mexe com os fiéis e também com a economia local. A gente já está até recusando hóspedes, porque o hotel não é tão grande assim, e a demanda dos hóspedes está muito grande. A expectativa é que cerca de 50 mil fiéis vindos de várias partes do país participem da cerimônia de beatificação. E às vésperas da data histórica, as missas ficam cada vez mais lotadas. E não se esqueça de nos visitar no YouTube. Anote aí o endereço youtube.com.br E você pode nos seguir também no Twitter. Twitter.com.br E o Mangalarga Marchador TV termina aqui, mas você pode assistir a todos os programas pelo portal www.abccmm.org.br E participar com sugestões pelo e-mail mangalargamarchadortv arrobaabccmm.org.br Nós voltamos no próximo domingo nesse mesmo horário. Obrigada pela companhia e até lá. Obrigada pela companhia e até lá.